Dificilmente será possível esclarecer de modo pleno sobre as muitas razões que levaram a escolha da Palestina como a terra para a autortoga de Micael, e especialmente sobre a razão pela qual a família de Maria e José fosse selecionada como núcleo imediato para a vinda desse filho de Deus em Urântia. Após um estudo da informação especial sobre as condições dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael finalmente escolheu Urântia como planeta onde cumprir a sua autortoga final. Depois dessa decisão, Gabriel fez uma visita pessoal a Urântia, e pelo resultado do seu estudo dos grupos humanos e da sua pesquisa das características espirituais, intelectuais, raciais e geográficas do mundo e seus povos, ele decidiu que os hebreus possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como a raça para a autortoga. Depois que Micael aprovou essa decisão, Gabriel destacou a Comissão Familiar dos Doze, selecionada dentre as mais elevadas personalidades deste universo, e despachou-a para Urântia, encarregando-a da tarefa de efetuar uma investigação sobre as famílias judaicas. Quando essa comissão terminou seus trabalhos, Gabriel estava presente em Urântia, e recebeu o informe que designava três casais com a perspectiva de poderem ser, na opinião dessa comissão, as famílias igualmente mais favoráveis à autortoga em prospecto, para a encarnação projetada de Micael. Dos três casais apontados, a escolha pessoal de Gabriel recaiu sobre José e Maria. Em seguida, ele fez a sua aparição pessoal a Maria, ocasião em que lhe comunicou as boas novas de que havia sido ela a escolhida para tornar-se a mãe terrena do menino auto-outorgado. José, o pai humano de Jesus, que recebeu o nome de Joshua ben José, era um hebreu entre os hebreus, embora trazendo muitos traços hereditários não-judeus, que vinham sendo adicionados à sua árvore genealógica, de tempos em tempos, pela linhagem feminina dos seus progenitores. A linhagem ancestral do pai de Jesus remonta aos dias de Abraão, e através desse venerável patriarca, remetia-se até às linhas mais antigas de hereditariedade, que se ligavam aos sumérios inoditas, e através das tribos meridionais dos antigos homens azuis, até andam em fonta. Davi e Salomão não estavam na linha direta dos antepassados de José, nem a sua linhagem ia diretamente a Adão. Os ancestrais imediatos de José eram trabalhadores em artefatos, construtores, carpinteiros, pedreiros e forjadores. José, ele próprio era carpinteiro, e mais tarde foi um empreiteiro. A sua família pertencia a uma longa e ilustre linhagem notável de gente comum, acentuada aqui e ali pelo aparecimento de indivíduos incomuns, que se haviam distinguido de algum modo, e que estiveram ligados à evolução da religião em Urântia. Maria, a mãe terrena de Jesus, era descendente de uma longa linhagem de ancestrais singulares, que abrangia várias mulheres mais notáveis na história das raças de Urântia. Embora Maria fosse uma mulher comum, dos seus dias e geração, dona de um temperamento bastante corriqueiro, ela contava entre os seus antepassados com mulheres bem conhecidas como Anon, Tamar, Ruth, Betisabá, Anciê, Cloá, Eva, Enta e Rata. Nenhuma mulher judia daquela época era de linhagem mais ilustre de progenitores, e nenhuma remontava a origens mais auspiciosas. A uniformidade na linha dos ancestrais de Maria e a de José, caracterizada pela predominância de indivíduos fortes, mais comuns, era quebrada aqui e ali por várias personalidades que se destacavam na marcha da civilização e da evolução progressiva da religião. Do ponto de vista racial, não seria próprio considerar a Maria como judia. Na cultura e na crença, ela era judia, mas pelos dons hereditários, era mais uma composição de sangue sírio, itita, fenício, grego e egípcio, de modo que a sua herança racial era mais genética do que a de José. De todos os casais que viviam na Palestina por volta da época da autortoga projetada de Micael, José e Maria possuíam a combinação ideal de parentescos raciais abertos e de dons de personalidades acima do normal. Era plano de Micael aparecer na terra como um homem comum, de modo tal que a gente comum o entendesse e o recebesse. E por isso é que Gabriel havia selecionado pessoas como José e Maria para tornarem-se os progenitores nessa autortoga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí